Já imaginou andar em cima do bonde do Pão de Açúcar? Isso mesmo, as imagens lindíssimas são do cinegrafista Leonardo Teixeira. Por ano, 900 mil pessoas visitam o Pão de Açúcar. Se encantam com as vistas do alto do morro e o passeio de bondinho. Mas poucas se dão conta do trabalho que dá para manter o sistema funcionando sem problemas. Roberto é uma das principais engrenagens deste sistema. No inverno é um visual, no verão é outro visual, no outono, na primavera, então, você não queijou. Ele nos mostra o bondinho de um ângulo diferente. Mas primeiro precisamos de equipamento de segurança. O senhor também já surfou no bondinho? Se eu já surfei no bondinho, já. Qual é a sensação? Olha, é a melhor sensação possível. Sensação de liberdade. A gente vai ter que passar para cá e dar a volta por cima. Vamos lá. É mais fácil que parece. Vamos embora? Bem-vindo ao escritório do Roberto. Há 12 anos, ele trabalha na manutenção dos cabos do bondinho do Pão de Açúcar. Olha a vista que ele tem. De um lado, Copacabana e o Oceano Atlântico. Do outro, a Baía de Guanabara. Ao fundo, Cristo Redentor. Difícil escolher o cenário mais bonito. Contempla essa natureza, as florestas, o mar, os prédios de Copacabana, a praia, essas ilhas maravilhosas, Niterói. Isso me fascina, não só a mim, mas a todo mundo que vem aqui, né? Fica fascinado com essa vista. Duas vezes por semana, Roberto lubrifica os cabos. É assim que chega lá em cima. De lá, pode descer para vistoriar o teto do bondinho. A viagem é inesquecível. Mas será que os visitantes topariam vir aqui em cima? Complicado. Lá em cima? Só se for muito bem amarrado, né? Não, eu não me arriscaria. Assim, surfando? Roberto chegou até aqui depois de ler um anúncio de emprego no jornal. Disputou a vaga com dezenas de pessoas. O pessoal está perguntando quando é que o senhor vai aposentar e abrir essa vaga aqui para alguém se candidatar? Olha, daqui a três anos eu estou me aposentando e vou deixar essa vaga para o mais jovem, né? Mas vai ficar saudade desse lugar, que esse lugar aqui é maravilhoso. Muitos pagaria para estar no meu lugar. E você paga quanto pelo teu trabalho? Ah, não acredito que os caras ainda pagam para você, é uma coisa dessas. Olha, eu faria de graça. Ou então pagaria. Olha, eu faria de graça. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto